Agora sim. E... Tinha que ser, tinha que ser! Me dá aí, foi você! Bem, realmente eu gostaria muito de poder ficar, mas infelizmente eu... Você vai pegar já agora! Puxa! Agora sim eu entrei bem! E agora o que eu faço, pai? Não passe isso pra mim, moleque! Com licença. Desculpe, professor Girafales, mas acho que não é pra tanto. Não! Estou de acordo com a senhora, dona Florinda, porque eu... O que são esses gritos? O que está acontecendo? Oh, não! O que ia acontecer, senhor Barriquinha? Tão bonito, gordinho, que coisa mais bonita, o gordo! Ai, ai! Escuta, o senhor não se irrita porque eu o abracei? Não! Ao contrário, é a primeira demonstração de carinho que você teve para comigo. E passando catapora? Diabos! Eu já estranhava! Fora daqui! Fora daqui! Vocês vão ver! Eu vou passar catapora pra todos! Não! Não! Agora eu vou passar pro Keiko! Ah! Não! Não! Peguei! 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 O que é isso? Ah! É uma nova dança, é! Já é! Eu vou entrar nessa! Feche o peito! Feche o peito! Por deixar ela sair! Que culpa é essa, gatinha? Feche, feche, feche! Dona Florinda, espere, espere! Não, mas... Escuta, senhor Barriga, o senhor pode me explicar o que eu... Se você ainda me pergunta, é irresponsável!